Bom dia, seis e ônibus. Corta. Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Giovanni Ramos e nós estamos aqui, vamos fazer o nosso projeto de serigrafia. Vou passar alguns ensinamentos que eu aprendi, de acordo desses dois pra três anos que eu tô trabalhando com serigrafia. E é isso, vamos lá. Então, galera, meu rolê com a serigrafia, tá ligado? Começou, tipo, eu já fazia uns grafites, umas ilustrações, tá ligado? E eu tava caçando um rumo pra seguir, me profissionalizar, estudar mais, curtir, fazer, tá ligado? E aí, em 2019, eu comecei a fazer um curso onde não era um curso de serigrafia, mas eu fui introduzido à serigrafia, a conhecer mais. E acabou que, tipo, no curso mesmo, eu aprendi um pouco, mas o resto foi, tipo, de correr atrás e querer saber. Aí, como na época eu tava sem dinheiro, eu tava gastando dinheiro com o curso também, não tinha dinheiro pra gastar muito em material, e aí eu vi que a serigrafia era um lugar onde eu, um meio onde eu podia trabalhar, que eu não precisaria gastar muito pra iniciar, entendeu? Eu poderia, tipo, improvisar alguns materiais aqui e ali, e é isso que eu vou mostrar pra vocês também, como vocês podem, tipo, improvisar cada material e começar a ter seu próprio negócio a partir da sua própria casa, um quarto, um espaço pequeno, transformar e começar a produzir. Mas pra começar, o que é serigrafia? Muitos devem ter essa dúvida aí na cabeça. A serigrafia é a prática de aplicar um desenho, uma arte, em uma superfície, com uma tela e com tinta, né? Com a tinta passando pela tela. Ela parte bastante do princípio dois-tenso também, que é o que eu vou comentar mais pra frente na história. A palavra serigrafia vem de sericum, que em latim significa seda, e grafia, que em grego significa escrever, gravar, desenhar. E nada melhor pra, tipo, se aprofundar no assunto do que saber da história, né? A serigrafia, ela foi iniciada na China durante a Dinastia Sangue, e ali foi por volta de 960 até 1279. E ela tinha o objetivo de transferir desenhos para tecidos. Mais tarde, no século XV, os japoneses passaram a utilizá-la pra fazer em tecidos de seda. E assim o processo chegou no século XVII, no ocidente, mas só começou a se tornar possível comercializar no século XX, porque baratiou o custo do tecido e se tornou mais rentável. Hoje em dia, a serigrafia é considerada um instrumento valioso, uma forma valiosa. E foram os europeus que usaram a técnica de serigrafia pra impressão em papel de parede pela primeira vez. E eu aposto que, fala serigrafia, todo mundo ouve silkscreen também. E, na real, é a mesma coisa. Só que esse nome se popularizou nos Estados Unidos com o artista Andy Warhol. Ele popularizou a serigrafia em suas artes e a serigrafia também foi muito popularizada pelo modelo de arte que ele fazia, que era o pop art. E a serigrafia também foi usada bastante, excessivamente, na Segunda Guerra Mundial pra produção de pôsteres. e, posteriormente, também eles viram que poderia ser usado de diversas formas, assim, estampando também as roupas militares, os coletes. Hoje em dia, a serigrafia se tornou um meio muito amplo. Você pode aplicá-la em diversos suportes, você encontra diversos tipos de trabalho, como, por exemplo, camisetas, papéis de parede, tecidos, pra fazer print, pra fazer lambe, pra fazer diversas coisas, você consegue. Hoje em dia, a serigrafia se expandiu pra diversos setores. Você pode encontrar a serigrafia em, literalmente, tudo. Você pode encontrar em roupas, diversos tipos de tecido, papéis de parede, até em comida estão estampando hoje em dia. então, tipo, tem diversas coisas. E mais uma curiosidade também, hoje em dia, a serigrafia é muito famosa em camisetas promocionais de música, de mais antigo, de bandas. E isso se tornou, tipo, a primeira camiseta que foi feita de uma forma promocional assim, foi do filme O Mágico de Oz. Então, em 1939, isso já era moda, de certa forma, né? Tava se iniciando. Salve, salve! Aí, começando a falar sobre os materiais aqui, pra fazer serigrafia, você vai precisar de uma tela. Eu tenho essa tela aqui de madeira, mas tem telas de alumínio também. E no processo que a gente vai fazer, a gente vai grampear o tecido, o biéster, na tela de madeira. O tecido. Com a tela esticada, você já vai poder preparar ela pra aplicar o desenho. Aí, os materiais subsequentes são esses. A emoção, sensibilizante, pra misturar, um copo medidor pra saber a quantidade. Eu tenho esse pequeno aqui também. E aí, as cadas, né? Pra passar na tela a emoção. e aí, a emoção. E aí, a emoção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu costumo passar uma de mão de cada lado da tela, tirando todo o excesso. Uma dica aí pra improvisar, na hora de secar a tela, eu tenho esse secador aqui. Na serigrafia existe o soprador térmico, tem pessoas que usam soprador e acham que é melhor. Tem pessoas que preferem o secador mesmo, pois tem secadores até mais potentes, né? E no meu caso eu tenho um secadorzinho, tá, velhinho, mas vai. Esse é que eu venho. No processo de emocionar a tela, eu costumo passar uma de mão de cada lado. Eu passo uma de mão do lado de fora primeiro, depois uma de mão do lado de dentro, jogando a emoção de dentro pra fora e tirando o excesso sempre, hein? Tem pessoas que trabalham com uma de mão só de emoção, tem pessoas que trabalham com três, quatro de mão. Então, assim como tudo na serigrafia, você vai se adaptar ao seu ambiente, à sua forma de trabalhar, aos seus materiais. Agora, após secar a tela, a gente vai começar o processo de revelação dela, com a matriz fotográfica, o fotolito e a mesa de luz. Esse aqui é um fotolito que a gente vai usar. Ele foi feito da forma raiz, com o marcador do papel vegetal. Essa aqui é a mesa de luz aqui do estúdio, que eu vou usar pra revelar a tela. Essa é uma mesa mesmo, profissional. E eu já tive outras mesas também, já improvisei em caixas menores de várias formas e consegui um bom resultado. Inclusive, essa mesa aqui foi doada por um amigo meu, deixar um salve aí pra ele. Salve, Adem, tranquila. Tá sendo bem utilizada aí a mesa, vindo vários projetos com ela. Quem tá ligado também, Famílias Tereza, tá ligado. Essa aqui era a tela antiga que eu estava usando pra esquentar as camisetas da casa. Só que por conta dela já ter sido bem utilizada e por conta do workshop também, eu quero mostrar pra vocês como se faz, eu vou produzir outra. Nessas partes em volta, aonde a emoção não pega e vazaria a tinta, pra não acontecer de vazar tinta, a gente usa uma fita durex mesmo simples. Eu coloco tanto do lado de fora, tanto do lado de dentro. Eu coloco tanto do lado de fora, tanto do lado de fora, tanto do lado de fora. Eu coloco tanto do lado de fora, 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 tanto do lado de fora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As medidas que eu uso Para ver se ela está reta São as medidas Embaixo da manga E as medidas Em cima da manga Gosto de deixar a gola reta Também O nosso corte E após isso Esticada nela Aqui como vai ser a primeira vez Que a gente vai soltar Essa tela Vai ser como um teste A primeira demão Eu creio que vai sair um pouco falhada Mas na segunda demão Ela já vai melhorar já E assim consequentemente Conforme ela for usada Ela vai melhorando Aqui eu vou dar uma misturadinha Na tinta Para preparar ela Lembrando galera O material que eu uso São camisetas Algodão 100% algodão E a tinta que eu uso Ela é a base d'água Ela é hidrocolor no caso Aqui nosso rodinho 25 centímetros Vou usar para puxar Dá uma passada E uma puxada forte Para a tinta que entra Conforme vocês vão ver Tinta que eu uso Tinta que eu uso Tinta que eu uso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na primeira estampada, ela ainda está um pouco gordurosa. Agora nas próximas, com a segunda de mão, vocês vão ver o resultado que vai ficar. Vamos lá. Aqui eu estou com uma camiseta ao contrário. Eu vou fazer o processo de etiquetar ela. Aqui eu tenho uma etiqueta já que eu estou usando da minha marca, que eu também fiz na serigrafia, pois tem as etiquetas feitas no tecido e tem as etiquetas feitas em serigrafia também. Para estampar a etiqueta, você vai precisar puxar apenas uma vez, de forma não tão forte para não atravessar para o outro lado da camiseta também. Vamos lá. 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 Depois dessa parte aqui, até você vai querer ter a sua camiseta da caixa de cultura. Olha aí. Pronto galera, com a nossa segunda mão estampada, agora de fato a camiseta está finalizada. Pronto galera, com a nossa segunda mão. Pronto galera, com a nossa segunda mão. Pronto galera, com a nossa segunda mão. Que é algo único, que muita gente vê sobre, mas também tem pouca informação e acesso à quebrada. Coisas que a Casa de Cultura proporciona para toda a comunidade. Salve, salve já, obrigadão hein.